Saudações transportadoras, Léo Doca na área, continuamos na FENATRAN, hoje fazendo um vídeo muito especial em collab com a AutoCran, Giba Gardezane aqui com a gente. Vamos juntos! É isso aí, hoje a gente vai falar sobre a força da mulher no transporte, e a gente escolheu uma personagem muito especial para falar isso, que é a Sheila Belaver, motorista de caminhão, transportadora de mão cheia, pessoa que transporta o Brasil, e youtuber, a pessoa que trabalha o conteúdo do YouTube muito bem, Sheila, bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, obrigada pelo espaço. Valeu, a gente acompanha o seu trabalho e a gente veio aqui falar sobre a importância da mulher, ela já aderiu aqui a nossa ativação do Outubro Rosa do Transporta Brasil, porque é muito importante essa conscientização sobre o câncer de mama, a FENATRAN acontece em Outubro, é muito natural que a gente faça isso, né? Lembrando que meu caminhão veio no Outubro Rosa do ano passado, né? Todo rosa, né? Em homenagem a... Já está fazendo um ano no primeiro aniversário. É, um ano estamos ainda, né? Verdade, olha só que legal. E a Thermo King é uma marca que já tem muita tradição no mercado e que escolheu a Sheila como uma das influências aqui para fazer ativações dentro do estande, por isso que a gente veio aqui, a gente quer falar sobre a política da Thermo King, que dentro do compliance, de valorizar a mulher, a gente sabe muito bem que mulher muitas vezes trabalha muito melhor que o homem, ganha menos, ainda tem que chegar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, não é mole não, né? Ser homem e mulher, né? Ao mesmo tempo, né? O que você acha dessa atitude da Thermo King de valorizar a mulher e como que é na sua cabeça esse lance da mulher no mundo do transporte? Pois é, galera. Ainda tem um tabu muito grande, né? A gente sabe, apesar que a gente já rompeu muitas fronteiras, né? A própria rede social, a internet, ajudou as mulheres a entrar no mundo masculino, né? Um pouquinho mais de facilidade, ou seja, menos dificuldade, né? Mas o preconceito a gente vê ainda nos olhos das pessoas. Esse tabu ainda, né? Porque, hoje eu não comentei, a mulher tem que provar todos os dias que ela é capaz. Ela nunca provou. Ela tá bem, ela conseguiu o que queria, ela chegou, não chegou, em todas as profissões, mas todo dia tem que estar provando pra alguém que ela realmente pode, que ela realmente é o que ela está ali pra fazer. Com certeza. Tem muita transportadora, tem muita seguradora que valoriza a mulher por ela ser mais cuidadosa, principalmente com automóvel. Você sente isso no caminhão também? Ou ainda não? É, eu acho que o campeão ainda não chegou nessa questão, assim, de a seguradora ver o motorista feminino, né? No caso, o lado feminino, com um fator... Porque vocês são mais cuidadosas, vocês trabalham com o melhor. É, é o que eu falei, é porque a gente todos os dias tem que estar provando o nosso potencial. É o que eu falei, por mais que nós chegamos lá, mas a gente todo dia tem que estar provando isso, entendeu? É diferente do homem, já com o mundo, mas quando a gente está no mundo masculino, estou falando eu no caminhão, né? Então, é essa a questão, sabe? Que todo dia a mulher está provando que ela pode. Então, na questão das seguradoras, assim, eu acho que ainda esse tabu ainda está igual, sabe? Ainda está... Só trazer isso do automóvel para o caminhão agora, né? É, é, no automóvel conta, né? Muito, muito, muito. O perfil, quando é feminino, ele é mais barato. E a idade também, né? Que é uma coisa que deveria ser igual, né? No momento que você fez um seguro no veículo, eu acredito que seja homem, seja mulher, seja jovem ou seja velho, eu acho que isso aí tinha que ser igual. Que daí a desigualdade não está só no sexo, está em idades também. Se você é muito jovem, o seguro está muito caro para você. Mas se você é mais velho, o seguro está muito caro para você. E aí? O que a seguradora pensa? Está tendo uma desigualdade de todos os gêneros aí, né? É verdade. E olha só, pessoal, além de ser um motorista de mão cheia, mãe, né? A pessoa aqui, ó, dirige o caminhão, às vezes diz sim, porque ela tem que cuidar da saúde dela, cuidar da beleza. Não é mole, não, viu? Eu queria que você contasse para o povo aqui, que ainda não te conhece, porque você é muito famosa no YouTube, mas que ainda não te conhece, como é que você viu a transportadora aí? É, eu venho de uma família de agricultoras, minha pai é da roça, né? É hoje, né? Minha pai é da tratorista, minha mãe é do lar. E eu comento que a geração de motorista começou em mim e vai finalizar comigo. Porque nunca teve nenhum na minha família antes e nem vai ter, porque meus filhos não gostam de caminhão. Ah, pessoal. Eu tenho quatro filhos, três deles são adultos, não curtem, não gostam, não fazem parte desse mundo. E o bebezinho que foi feito na estrada, nasceu um caminhão, uma riqueza, não gostam de caminhão. Acho que eu posso dar distância aqui, filha da mãe, acho que eles pegaram o trauma. Filho de caminhoneiro, caminhoneira e neto de caminhoneiro, porque o meu sogro é caminhoneiro, carreteira a vida toda, né? Aposentado ainda em casa do preju, mas ele não tem noção aqui, sabe? Mas assim, em relação à preocupação, eu acho que o padrão feminino, para ser caminhoneiro, mudou muito. Não existe mais aquele padrão que antigamente, para você... Quando eu comecei a trazer emprego, eu tinha essa dificuldade por causa do corpo. Eu sempre me vesti de uma maneira, X, Z, assim, eu gostei de sentar morrer. E aí, quando eu ia trazer emprego, eu botava tom, botava roupão, sabe? Para esconder toda a feminilidade do meu corpo, porque eu achava que assim seria mais fácil. E não foi mais fácil. Para se igualar. Para se igualar, aparecia o mais masculino possível. Na minha cabeça, naquela época, tinha que ser assim para ser caminhoneira. Mas você estava anulando a sua personalidade. Anulando totalmente. E eu comecei a trabalhar quando eu assumi o que eu era. Assumi a minha vestimenta, sempre que eu trabalho, trabalhei por nove anos, agora eu sou autônoma, na mesma empresa. E ele sempre me tratava de igual para igual, igual os meninos. Para eu e os homens, só eu de mulher. Nunca teve diferença. Se tinha uma correria para ele, tinha para mim. Tudo que eles tinham que fazer, eu tinha que fazer da mesma forma. Tem que fazer média do mesmo jeito. Tudo, Fê. Média, cuidar de caminhão, colimento, estética, consumo, economia, cuidar dos consumidores. Tem que fazer uma carga, cuidar dos... Caralho do céu. Tipo, ele nunca me poupou de nada. Um lugar ruim. Estrada ruim, perigosa, horário da noite. Nós estamos lá no Cabrobó e Bó, quando eu vi da morte. O que eu acho que eles queriam saber? Tinha que ir, se você não tem sangue no ouro, então tu diz que vai um homem. E aí eu tinha que provar todos os dias que eu era igual eles. Eu nunca quis ser melhor que eles. Mas no dia que eles me deram a oportunidade, eu falei, eu não vou ser o melhor, mas eu quero ser sempre um dos melhores aqui dentro. E olha só que interessante, pessoal. Uma característica da marca, né? Até eu achei ela falando, eu lembrei. Tem algumas marcas que viraram sinônimo do produto. Por exemplo, Gillette, a gente fala Gillette, se lembra de lâmina, é uma marca, né? Danone, Thermo King também, né? A pessoa fala, eu vou ligar o Thermo King. Às vezes não é nem na minha marca, mas é um Thermo King, né? Já aconteceu o momento, já trabalhei com outra marca. Era Carriers. Em vídeos. É, em vídeos. Gente, o meu Thermo King deu problema aqui. Tá entendendo? É, sério. Virou como se fosse um padrão de câmera fria. É um padrão de parede frio. Exatamente. Independente de ser outra marca. Sim. Parece que pra nós que trabalhamos no caminhão, é tudo Thermo King. É mesmo. É isso aí. Gillette, obrigado por atender a gente. Você que transporta o Brasil e você que curte aí os conteúdos da AutoCAM TV, não esquece de deixar aquele joinha, de se inscrever na TV Transporta Brasil, na AutoCAM TV também. E você continua, fica ligado com a gente, porque toda semana tem vídeo sobre vida e movimento no Transporta Brasil e tudo sobre tecnologia automotiva, produto e indústria na AutoCAM TV. Pela, muito obrigado. Até a próxima. Bom, o senhor que agradeço. Foi um prazer. Temos mais dois dias de FENATRAN, né? Mais dois dias de FENATRAN e tá aqui o nosso registro aqui, tá mais do que registrado. A gente ficou muito feliz de falar com você, viu? É isso aí. Agradeço todo mundo aí e também aqui pra Thermo King que me deu essa oportunidade de participar aqui fazendo parte desse grupo, né? Que eu trabalho no dia a dia, mas que foi muito prazeroso poder estar aqui junto com todo mundo, né? Conhecer também o pessoal que eu não conhecia, né? Que como a gente trabalha no dia a dia, tu vai em todas as bases, né? Mas tem jeito que a gente não conhece, porque é grande o negócio, né? Com certeza. Então foi uma oportunidade muito bacana. Deixa eu ir muito obrigado aqui a todo mundo. Legal. Giba, quem não quiser perder nenhuma notificação, clica no sininho, toca no sininho. É isso aí. Acesse transportabrasil.com.br e Autocan. .tv.br